Nas últimas semanas encontramos um casarão cheio de carros abandonados. Tinha até modelo que estava esquecido no passado. Quantos democratas você tem aqui? Dos 30 eu tenho 26. Quando parecia que já tinha visto tudo, o proprietário me convidou para conhecer um outro terreno com muito mais carros lagados. Vocês estão convidados aí, eu tenho mais uns 40 carros que estão em Atibaia. Se vocês quiserem dar um pulinho lá para dar uma olhada, ver o que tem. Lá tinha de tudo, quanto mais eu andava, mais interessante ficava. Para vocês verem que não é mentira, nasceu um pé de planta. Nasceu um pé de planta dentro do para-choque do Peugeot. E agora, o que será que eu vou ver pela frente? Olha os patinhos querendo vir tirar uma graça aqui. Querendo levar uma lá. Vamos ver agora a continuação da saga em Atibaia. Olha isso daqui. Isso eu vou ver de perto. Espera aí. Olha, cara. É um tuk-tuk. Aquelas motinhas que você vê muito na Índia, cara. Eu acho que é só um adesivo, porque ali, cara, ó. Tá gurgel. Será que é gurgel mesmo? Isso aqui, na verdade, é um gurgel. A Gurgel Motores, ela abriu falência mais ou menos em 1997. 95 ou 96 foram os últimos carros. João Conrado Amoral Gurgel perdeu a marca num leilão. E essa marca foi arrematada por um real por um fabricante de implemento agrícola do interior de Goiás, se eu não me engano. E aí, eu acho que ele importou tuk-tuk ou coisa que o Vale é indiano e ele fez uma cópia piorada do que já era ruim. E aí, deu esse carro aqui. Isso aqui, o Álvaro tem que explicar isso aqui tudo, ó. O motor diesel, 18 cavalos, 2200 RPM. Tá aqui na plaqueta. Então, Álvaro, quero que você me explique melhor sobre esse carro aqui. Agora me deu curiosidade. É diesel mesmo, cara? Ele tem um motor monocilindro a diesel, é da Tramontine. Salvo engano, são 18 cavalos. Não gasta nada, ele consegue ficar ligado em marcha lenta durante um dia inteiro pra gastar um litro e meio de óleo diesel só. Chama-se Gurgel TA01. É um carro versátil pro campo. Ele tem caçamba basculante hidráulica, cabe bastante coisa e carrega até 1.200 quilos. Ele, obviamente, tem uma partida elétrica, né? Um motor de arranque. Mas, caso você esteja no campo, ou acontecer alguma coisa e você ficar sem essa bateria, ele tem esse mecanismo aqui. Vai uma manivela, na verdade, né? Ela liga esse eixo, que é uma base, é uma guia. Ela liga com o motor e você consegue, com uma manivela, como se fosse um calhambéque, você consegue dar a partida no motor. Boa! Agora eu entendi pra que serve isso aqui, ó. Coloca a alavanca aqui. Só precisa ter braço, hein? Será que precisa ter muita força? E esse aqui, hein, Álvaro? Sensacional! Dá pra ver que é um Cadillac, hein? Dá pra ver. Eu ia chutar outro carro, mas dá pra ver que é um Cadillac. E serve pra projeto, hein? E aí, galera? Num Cadillac desse aqui, que é diferentão, você não encontra isso na rua hoje em dia. Tem coragem de encarar um projeto desse aqui? Esse carro é uma Cadillac. Inicialmente era um carro sedã, uma Cadillac 1954 sedã. A cor originária dela, pela plaqueta, era um carro preto. E em algum momento da década de 50, cortaram ela e fizeram dela uma limusine. Então, ela, assim, esteticamente, ela, apesar de estar em mau estado, esse carro, assim, esteticamente, ela parece muito uma limusine. Ela foi muito bem feita. Tem poucos detalhes que a gente consegue perceber uma solda ou alguma coisa. E ela tá aqui hoje porque tá servindo de laboratório. Por ela estar em um estado muito precário, só um artista, um funileiro artista, conseguiria restaurar ela. E eu tenho essa pessoa que tá fazendo alguns testes no carro. A minha intenção é voltar esse carro estruturalmente, todo na chapa, sem usar uma grama de massa plástica. Vai ser chapa e a liga dele de estanho, quando você precisar juntar uma peça na outra. E colocar um motor moderno. Talvez aqui, o que caberia, uma coisa tranquila, seria um motor de Cherokee, com um câmbio de Cherokee, isolando a parte de tração. Então, seria motor, câmbio de Cherokee, diferencial de Cherokee, só que só com a tração traseira. Ele ia proporcionar um carro econômico, um carro injetado, com toda a aparência e tudo que você conseguir fazer com a Cadillac original. Porém, com a mecânica moderna. Ele já é um carro alterado, mas na década de 50. Galera, quanto mais eu ando, mais coisa eu acabo achando aqui no pátio do Álvaro, cara. Aí, ó. Você já viu isso aqui? Ó, vou te falar a real, é feinho, hein? Mas isso aqui é um, é o Atos, é esse aí? E tá inteiro, ó. Pneusada nova. Tá bem inteiro o carro, hein? O que você acha? Esse aqui é um Hyundai Atos Prime. Ele é diferente do que a gente tá acostumado a ver na rua. Esse carro é um pré-série. O chassi dele é o 000-132. Ele veio pro Brasil especialmente pro salão do automóvel de 97. Era uma tranqueira tão grande que era mais caro colocar ele no navio pra voltar do que deixar ele aqui. Aí, algum louco foi, patriou o carro, conseguiu tirar a placa cinza do carro e ele tá aí. Esse carro tá aí meu há mais de 15 anos. Comprei em 2006, tá no nome da minha mãe que faleceu, perdi o documento e agora eu tô tirando via judicial a segunda via do recibo de transferência. Eu vou poder transferir ele. O carro tem 86 mil quilômetros, ar-condicionado, direção hidráulica, vidro, trava, rodas de liga leve, farol de neblina, airbag, ABS e rádio original. E o outro carro que veio, que eu perdi a pista dele, é um Atos GL. Era um básico, prata também, mas para-choque preto e ele não tinha nenhum tipo de opcional. Nem o limpador traseiro, nem o desembaçador. Olha isso aqui, ó. Olha isso. Desse aqui eu nunca vi não, hein. Nissan Máxima. Eu vi dos mais novos. Agora, esse aqui, cara, eu nunca nem vi na minha vida. Será que tá aberto? Tá colado aqui. Faz tempo que o carro tá aqui. Olha o cinto de segurança. Cara, esse cinto de segurança aqui, ó. O carro tá calçado. Tá sendo um pneu 60. Pá, o cinto corre e te prende. Pô. Olha isso aqui. Sou buzzi. Olha isso aqui, cara. Você vê a qualidade dos carros dos anos 90. Tá muito superior aos carros de hoje, né. E aqui tem somente 127 mil milhas. Cara, eu nunca vi esse carro, não. Esse aqui é um Nissan Máxima 1991. Importação independente. Esse carro, ele veio com quarta via, manual, nota fiscal, chave reserva. Só que, por algum motivo, alguém abandonou esse carro. Negligenciou a manutenção dele. E ele acabou vindo parar aqui. Entrou numa troca. Coisa que eu não costumo fazer é troca de carro. Porque é a porcaria que eu tenho. Eu já conheço o cheiro. Eu não preciso cheirar dos outros, né. Mas acabou entrando. E era um carro desacreditado. Ele tem um kit GNV. Só funcionava no GNV. Aí, de repente, o GNV acabou. Ninguém mais quis abastecer o carro. Porque ele estava tão feio que não tinha condição de abastecimento. O GNV estava vencido. E eu fui obrigado a trazer ele pra cá. E colocar a bomba elétrica. Mandar restaurar a bomba elétrica. Mandar restaurar o sensor de nível. E, milagrosamente, ele pegou. O motor funcionou. Fui verificar o óleo de câmbio. Faltava óleo no câmbio automático dele. Coloquei dois litros. Ele entrou no nível. E o carro veio sozinho pra cá. Anunciei pra vender o motor, hein. Do Nissan Máxima. Olha aí. Olha que belezinha. Bastou dois litros de óleo de câmbio. Uma bomba de combustível. Nissanzão andando, olha. Dá uma olhada. Faz barulho, né? Lógico. Também estava parado há uns quatro anos. Sei lá quanto tempo. Agora, o Nissan Máxima. Nissan Máxima, 1991. Com som buzzi, teto solar. Cara, esse carro aqui deve ter muita coisa que a gente nem conhece. E, ó. Sente só esse motorzão, hein, cara. V6. Caramba. O problema é que tem um kitzinho, ó. A gás aqui. Mas eu acho que aceita num projetinho legal isso aqui, hein, motor e câmbio. Você colocar num carrinho aí. Muito legal, cara. O motor V6, 170 cavalos, seis cilindros, né, obviamente. Ele tem 12 válvulas. Era tecnologia da época. Seis bicos de injetores. O motor funciona, funcionamento redondo. Ele tem abertura das portas, é feita por tecla. É por acionamento por tecla. Você tem uma memória. Ele tem teto solar. Ele tem banco de couro. O que sobrou do couro do banco tá aí ainda, né? O resto já se desfez, né? A vaca não aguentou. Ele anda perfeitamente, ele anda. Tem um conjunto mecânico bacana. Se alguém quiser levar ele pra andar dessa forma, ok. Se não, tira a mecânica dele e coloca em qualquer coisa. O pessoal gosta muito de fazer projeto, né? Faz um aí. Paga meu sim, faz o projeto se quiser. Chevrolet dos anos 40. Olha isso. Cara. Essa tapeçaria é original. Não. Dá um zoom isso aqui. Vem cá. Dá um close. Essa tapeçaria aqui é original. Olha lá dentro. Olha o acabamento desse carro. Viu? Um carro com a tapeçaria desse jeito. E até a pintura é original. O Chevrolet dos anos 40. 1941. Special Deluxe. Esse carro aqui eu gostei. Dá pra fazer um projeto legal, hein? Pô, não vou tomar susto não, né? Aí, ó. Já vem completo. Olha aqui, ó. Estepe. Pneu original, hein? Não serve pra nada, mas é original. Esse é um Chevrolet Coupé 1941. Na configuração de luxo dele, que é o Special Deluxe. A característica desse carro é a seguinte. Ele tem ainda a pintura original de fábrica. Ele tem a tapeçaria ainda original. Um carro que, aparentemente, ele foi muito pouco usado. Disseram pra mim, na época que eu comprei, que esse carro foi encontrado numa garagem, que era uma casa de família. E há rumores que esse carro foi do último Playboy brasileiro. Jorge Guimbi. Eu não sei se a história procede, se a história é verídica. Mas é um carro que mantém toda a característica original. Ele tá aqui agora, porque a gente tá trocando os pneus dele. Vamos colocar pneu original nele. E vamos começar uma restauração da roda pra dentro. Vamos jatear, desde o jateamento de roda, parte de freio, suspensão, motor e câmbio. Esse carro vai andar do jeito que ele está. Não vai ser mudada a característica dele. Enquanto for meu, ele vai ficar dessa forma. Se, de repente, alguém comprar e quiser terminar a restauração, é um carro que não tá difícil. É um carro muito alinhado. Ele tem todos os frisos. Ele tem tudo, tudo que é dele ainda é original. A gente pode, sim, melhorar alguma coisa, mas mantendo a característica original. Olha, vocês podem observar. Bom, característica do motor. Esse carro tem a mecânica original, o motor de seis cilindros em linha, o carburador cárter. Tá tudo no lugar. Não foi mexido. O motor não está travado. O radiador já foi pro reparo. Vai ser o radiador original ainda. E nós vamos tentar manter esse carro na característica dele. E vai andar dessa forma. Eu não vou mexer na parte de funilaria e pintura por enquanto. Cara, esse aqui tá abandonado. Esse Cadillac aqui tá abandonado. Olha isso aí. É um Cadillac limusine, né? Olha isso aqui. Meu Deus do céu. Mas, ó, estruturalmente, esse carro tá inteiro. E vale a pena investir nesse carro aqui, hein? Você que gosta de Cadillac, pô, você não encontra assim fácil, não. Eu acho que se eu fosse você, ó, batia o telefone logo e garantia o seu. Esse aqui é uma Cadillac série 72. É uma limusine original. Ela nasceu limusine, produzida na Cadillac como limusine. Ano 1951. E essa é a série Imperial. Qual é a diferença da Imperial pra normal? A Imperial, ela vinha com vidro divisor entre o motorista e os ocupantes. É um carro pra oito ocupantes. Seriam três no banco dianteiro ou só o motorista. Ela tem dois bancos pra segurança e um banco triplo na traseira, que era preocupante, que era o dono do carro. É uma restauração árdua. Tenho dois carros idênticos a esse aqui. Minhas duas limusines 51 são Imperial. Então, ou eu vou fazer uma, ou eu já não faço nenhuma e vendo as duas. Falei pra vocês que tem muito mais carro. Olha isso aqui, ó. Ô, Diol, mostra aqui, ó. Meu, tem muita coisa. Até caminhão tem. Olha ali, ó. Vem cá. Deixa eu fazer um comentário que é meio que uma fofoca. Cara, eu acho que o Álvaro, ele é acumulador. Só pode. Esse espaço aqui eu tenho, pra que a gente mantenha aqui, todos os carros que vieram lá de Ribeirão. E aqui deve ter aproximadamente uns 40 ou 50 carros, né? Eles estão, assim, acondicionados no tempo ainda, mas estamos preparando algum galpão ou uma cobertura melhor pra eles, né? Vocês podem notar, a gente pode dar uma andada por aqui. Eu explico cada modelo de carro. Tem coisa bem variada aqui e coisa esquisita. Coisa que você não vai encontrar muito fácil. Porque a vida inteira eu passei comprando coisa estranha. E tem mais aqui ainda, ó. Passat. Atrás tem Passat. Ó. Ó os patinhos querendo vir tirar uma graça aqui. Querendo levar uma lá, ó. Que carro é esse aqui? Esse é um Jeep DKV, modelo Candango, né? Ele é 1959. Uma curiosidade desse carro, ele participou de um filme na década de 60 com o Estefano Nessercian. Eu tô levantando as informações dele. O carro tá praticamente completo. Ele vai sair daqui agora, vai pro jateamento, vai voltar pra cor original e com todas as características originais. Não é um carro difícil de fazer. Pra quem não conhece, ver um carro assim, jogado no meio do mato, pode achar até um absurdo. Mas são carros resistentes. Não deviam tá aqui, deviam tá melhor acondicionado. Isso aí eu concordo. Porém, uma limpeza, um jateamento no carro, ele pode voltar à plenitude dele. Isso aí não tem segredo nenhum. Basta você ter vontade, um pouquinho de dinheiro pra poder resolver. E você tem de novo um carro que foi uma... É um ícone, pelo menos no cinema nacional. Você podia recuperar um carro desse facilmente com, sei lá, pouco dinheiro. Às vezes, se você gastar 20 mil reais, esse carro volta à plenitude dele. Ele pode ir pra uma exposição e tudo. É um carro super simples de se restaurar. É, minha gente. É carro que não acaba mais. Meu, ele tem muita coisa, cara. Aqui, ó. Mercedes. Que carro é esse? Eu não sei e eu vou precisar que o Álvaro fala desse carro porque eu não tenho nem noção de que carro que é esse aqui, cara. Na próxima semana, vamos ver mais carros largados e abandonados em Atibaia. E tem bastante, viu? Até a próxima. E até a próxima.